Olá galera, eu sou o Deizo Meiz, está começando mais um vídeo aí no canal, sejam todos bem-vindos e se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, se já é inscrito, bem-vindo de volta e vai deixando seu like aí se você gostar do vídeo. Se você não é membro, se torne membro é apenas R$ 1,99, você já dá aquela força para o canal e também aproveita as promoções que eu sempre deixo na descrição, os temas, enfim, então vamos para mais esse vídeo top de tecnologia. Para mim, aqui o Z Fold 4, para mais um vídeo de feedback aí de atualização, né, você que tem o Z Fold 4 recebeu aí, como eu mostrei em outro vídeo, né, a atualização de software que foi aí um patch de segurança de setembro que veio com 2GB e 700MB, né, um patch de segurança gigantesco aí e que já foi direto aqui para o anual 5.1.1, né, indo na frente aí juntamente com alguns tablets, segundo o relato de vocês aí, com muitas novidades, que eu vou fazer um vídeo só sobre essas novidades aqui, porque vale a pena comentar elas individualmente. Vídeo de feedback eu vou deixar aqui para vocês de forma objetiva e rápida, tá? É o seguinte, galera, o vídeo de feedback que eu posso falar para vocês é que desempenho está legal para caramba, ele continua abrindo os apps de forma rápida, né, tem aquela fluidez gostosa aqui do sistema com 120Hz, desempenho para jogos também legal para caramba, no entanto, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que foi esse print aqui, olha, esse aqui é um print, né, que eu tirei ontem, quer dizer, que eu tirei, né, e é o seguinte, esse print de tela, olha só, 11%, 4 horas de YouTube e o pessoal fica falando, ah, YouTube não gasta bateria, né, porque quando eu mostro vídeos aí do Note 20 Ultra ou do S22 ou S23 fazendo 10 horas de tela e com umas 4, 5 horas de YouTube, o pessoal fala, ah, não, o YouTube não consome bateria. Basicamente eu só assisti podcast no YouTube, olha só, 4 horas e 42 minutos de podcast, isso foi suficiente para levar a bateria de 100% até 11%, ou seja, o consumo de bateria, isso é muito preocupante, caras, isso aí é uma coisa que acende um alerta para a gente aí no anual 5.1.1, tá, principalmente quem tem S22, caras, vou mostrar para vocês aqui, olha, vou mostrar para vocês uma rotina minha aqui, quando eu vou abrir aqui a Netflix, por exemplo, presta atenção, eu vou usar a economia de energia e vai estar no modo web, ou seja, sempre quando eu abro YouTube, qualquer tipo de conteúdo, com a tela aberta, eu vou usar essa rotina aqui, olha, vou mostrar para vocês, que é a única rotina que eu encontrei para frear o consumo de bateria aí, absurdo do Fold, porque a bateria dele é uma das baterias mais medíocres que existem na história dos aparelhos da Samsung, né, uma tela tão grande, com uma bateria tão pequena. E a rotina que eu uso é essa aqui, olha, Streams, toda vez que eu abro Streams, né, com a tela aberta, ele vai simplesmente ativar a economia de bateria, e eu uso ele bastante no modo web, só tiro o modo web quando eu vou fazer alguma renderização de vídeo, alguma coisa do tipo, de resto, eu uso ele sempre no modo web com a tela aberta, né. E, caras, o consumo é absurdo, é simplesmente um absurdo. E a fim de evitar aqueles comentários absurdos, né, que a gente ocasionalmente recebe nos comentários, o usuário mais atento pode falar assim, ah, Deise, o mês você usou aqui, se você olhar aqui no print, eu vou voltar aqui de novo só para vocês verem, 4 horas e 15 minutos, eu vou voltar aqui no print, um dia e 10 horas utilizado. Então, aí você vai falar, ah, Deise, mas você usou, fez 5 horas e 43 minutos de tela, quase 6 horas de tela, e um dia e 10 horas, negativo. Isso aqui eu tinha carregado aí durante a noite, tá? Então, isso aqui não condiz com um dia e 10 horas utilizado aí na bateria, tá? E, infelizmente, caras, o consumo de bateria aqui do Fold é absurdo, é que eu usei só o YouTube, caras, basicamente, né, porque o meu aparelho principal estava sendo o S23. Então, realmente, o consumo de bateria aqui do Fold é muito, muito grande. O uso real do dia a dia, cara, é 3 horas de tela, e olha lá, cara, com apps do dia a dia, enfim, é 3 horas de tela, não passa disso aí no patch de segurança aí de setembro com o i5.1.1. O alerta é o seguinte, mesmo com as dicas aqui do canal, mesmo com o modo leve aqui nativo, o aparelho está consumindo muito, tá? Então, fica esse alerta aí, espero que a Samsung melhore na One UI 5.1.1 para a S22, para a S23, para a S21, enfim, porque o feedback aqui da One UI 5.1 é que ela é legal, traz recursos legais, mas que ela tem aí um péssimo, péssimo, pior gerenciamento de bateria que eu já vi na história das atualizações, sério. 4.400, a bateria desse aparelho aqui já é ridícula. E numa atualização que não tem otimização nenhuma de bateria, olha que eu refiz as rotinas, fiz a limpeza de cache, eu tentei de todas as maneiras possíveis, e nem mesmo as minhas configurações aqui do canal resultam. Ou seja, se eu tivesse por padrão, com certeza eu faria aí, no dia, talvez uma hora, duas horas de tela. É medíocre, tá? É medíocre, ou seja, é um aparelho tão foda, e que eu não posso usar ele como meu aparelho principal, porque eu não tenho bateria, tá? Então, pra mim, o feedback que eu passo pra vocês aí é que a One UI 5.1.1, ela tem o pior gerenciamento de bateria da história das atualizações que eu já vi até hoje, tá? É hora que eu já vi muita atualização ruim, mas essa daqui é absurda. Você percebe, o uso seu do dia a dia, você percebe um consumo surreal. E lembrando, tá? Esse aparelho é novo, ele tá novo. Ele não é aquele Fold que eu tinha trago no início, que era de 2.5.6, da cor preta. Esse Fold aqui é o Z Fold com essa cor azulada, que é um Q de 512 GB, que eu peguei depois. Então, ou seja, é um aparelho bem mais novo, e que, infelizmente, tava legal, sabe? Com essas rotinas que eu tinha feito, dava pra fazer umas 6 horas de tela, 7 horas de tela, com o uso do dia a dia normal. Mas depois dessa atualização do patch de setembro, e olha que esse feedback tá saindo um pouco depois, ele não tá saindo na hora ali. Não tô fazendo de um dia pro outro. Fiz essa atualização semana passada, testei o aparelho, esperei pra ver se corrigia esse consumo absurdo de bateria, ver se melhorava, mas não melhorou absolutamente nada e o consumo tá ridículo. Tá ridículo. Então, a Samsung precisa rever isso, porque é a OneWise 5.1.1, fica esse alerta. Falta avisar pra ela, fica esse alerta de que sua bateria pode piorar e piorar muito. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo, mas não se inscreveu no canal ainda? O que eu tô esperando? Se inscreva aí no canal. E eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí, que eu acho que você não viu ainda. Então, confere aí.